O que é o que é o que é o que é a Ucrânia? O que é o que é o que é a Ucrânia? Eles têm menos gente com celulares e com capacidade de filmar. Então, a violência atinge mais as pessoas. Agora, essa guerra de informação, de uma maneira geral, ela sempre existiu dos dois lados. Só que, em relação à brutalidade particularmente, a tecnologia ajuda muito. porque ela pode afrontar realmente mentiras através dessas imagens que antes ficavam certo disse-me-disse. Então isso é muito positivo, mas infelizmente não o suficiente, porque a gente vê a guerra acontecendo, continuando, e com essa brutalidade toda, infelizmente, a tecnologia não é um freio suficiente.